Música Fala galera galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mix do Gordão E é claro, se você é a primeira vez que está assistindo esse vídeo Seja muito mais muito bem-vindo ao meu canal Não esquece de se inscrever nele Ativa o sininho de notificação para todas E é óbvio, me segue em todas as redes sociais Onde você vai ter um conteúdo de entretenimento, humor, arguiri Só aqui no canal Mix do Gordão E hoje nós vamos falar dessa belezinha da Rashid A Monhá versão Uzumaki Collection Confere as imagens aí que nós vamos voltar fumando Música Música Voltamos sumando senhoras e senhores neste belíssimo A Monhá Uzumaki Collection Naruto Como você confira nas imagens aí As cores arremetem ao principal personagem Deste mangá maravilhoso Que é Sucesso International Of People, Of States, Of Moon, Of Kisada The Universal Pictures and the Pictures Cara, o arguiri é um arguirio zinado Totalmente torneado Totalmente rosqueável Facilitando muito o seu transporte É um arguirio dutado Onde você tem um fluxo extremamente leve Extremamente compensatório Cara, quando você adquiriu o seu A Monhá Uzumaki Collection Ele vem Essa pinteirinha Rashid Arguiris Uzumaki Collection Logo da Rashid O logo do Naruto Tá? São quatro Arguiris Vocês já viram Eu falei do Orochimaru E agora a gente está falando do Naruto Tá? E aqui vem o simbolozinho do Naruto Dá uma olhada aí Dá uma focada aí É o Arguiri todo trabalhado nas cores Preto e laranja Arremetendo assim o personagem principal deste mangá Vamos ver essa belezinha fumando aí Como é que ela se dá nisso daí Fuma muito esse Arguiris Senhoras e senhores Como vocês viram Fuma demais Respira o dele Vamos ver se é funcional Cara, eu estou com uma base higiene aqui Da Titã Vamos falar do nosso Da nossa escalação Tapetinho Da Shikiruka Trabalhando no Riggle Basinha da Titã Higiene O Arguiris É uma Monhá Uzumaki Collection Versão Naruto Pratinho Alteza Rocha Izibau Aluminium Izibau Carvão Brasco Duas peças de carvão Brasco Tá? Estou fumando aqui nada mais ou menos que Mix of Grape Da Ouro Muito top também Tá? Um mix de uva aí Muito, muito, muito legal É o Arguiris Senhoras e senhores Gordelício Top, top, top Vale muito a pena Mas gordão Aonde eu acho esse Arguiris Motherfucker The people in the hair Nas melhores tabacarias E é óbvio Tem lá na Panda Arguiri Também Vai lá conferir Chega lá na Panda Fala que veio por aqui Se você é dono de tabacaria Também Confere lá a Panda Arguiri Que tem só produto de qualidade Só produto bom Rashid Tamo junto sempre Tá de parabéns Mais um Arguiri Top Pra vocês Encerramos esse vídeo Daquela maneira Maravilinda Um beijo do gordão